Oi galerinha, tudo bem com vocês? Estão vendo esses dois ovos de Páscoa lindos? Eu deixei pra abrir com vocês. Tem esse daqui, que é uma carruagem das princesas da Disney. Eu amo todas elas. Tem esse Kinder Ovo aqui, que eu amo chocolate Kinder Ovo. Que tem essas serenhas, que é uma surpresa. E tem uma aqui dentro, que eu não sei qual que é. E eu tô louca pra ver, então vamos começar? Vou abrir aqui primeiro o Kinder Ovo, que é o que eu mais gosto. Tirar aqui. Que delícia! Olha só! Vou pegar aqui primeiro a surpresa, pra vocês verem. Olha que fofinha, gente! Ela é laranjinha, com as alguinhas. Tem até uma cadeirinha, muito fofinha. Adorei! Agora eu vou provar um pedaço do Kinder Ovo, pra gente abrir da carruagem. Hum! Muito bom! Esse ovo também parece que tá uma delícia, porque ele é da Nestlé. E a surpresinha também parece ser muito legal. Vou abrir aqui, ó. Olha que carruagem linda, gente! Tem uma carruagenzinha. Opa! Tem uma tampinha aqui, pra gente tirar o... Olha que carruagem linda, gente! Dá pra brincar de pó, e lalalúpsi. E aqui abre, ó. Porque aqui dentro tá bom. Bem bonitinha, né? Vou experimentar um pedacinho desse daqui. Vamos lá. Hum! Muito bom! Só que o Kinder Ovo é um Kinder Ovo. Ele é mais gostoso. Só que a surpresinha, eu gostei mais desse daqui. E apesar dos dois não serem o mesmo tamanho, eles têm a mesma quantidade de chocolate. Então, galerinha, foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like. E também, obrigada por os meus inscritos. Eu tô muito feliz, porque eu já tô cheia de inscritos. E se você é novo aqui no meu canal, aproveite para se inscrever e assistir esses vídeos. Tchau! Feliz Páscoa!